A gente vai seguir aqui com o nosso Altamiro Borges, deixa eu colocar aqui na tela, Altamiro, genuíno, fantástico. O genuíno é incrível, né? E ele vem aqui, ele está num nível de lucidez, de saber pegar as questões, cada vez melhor. Impressionante. Você sabe que ele vai para a rua. Tem uma energia enorme, né? Hã? E tem uma energia enorme, impressionante, tá? É um menino. Enorme, enorme. O livro que ele vai lançar agora vai ser, assim, obrigatório, né? Porque ele vai contar essas histórias bonitas. Você viu a história que ele contou da Gaviões, da Fiel? Não, eu cheguei agora no finalzinho. Você chegou agora no final? É, o que é a história? Hã? O que é a história da Gaviões? Não, a história que, em 77, ele estava em São Paulo, tinha passado, ainda era ditadura, ele tinha sido preso, torturado, brutalmente, lá naquela episódio do Araguaia e tudo mais, e ele estava, não podia sair na rua, né? Não é que não podia, não conseguia sair na rua. E aí, um amigo dele falou assim, faz o seguinte, vai no jogo de futebol, vai no meio da Gaviões e que você vai superar esse negócio. E aí, ele foi na final, Corinthians e Ponte Preta, lá, 120 mil pessoas no Morumbi, e ele falou, agora ele falou de um jeito tão bonito, que ele abraçava todo mundo, ele nem viu o jogo, ele falou que nem viu o jogo, ele abraçava todo mundo e ele ia voando, assim, no meio das pessoas. E aí, acabou esse problema de sair em público, de sair na rua e tudo mais, que ele teve de novo depois, quando foi perseguido e foi injustamente ali, de maneira brutal, também preso e tudo mais. Altamiro, você está bom? Estou bem, estou bem, tranquilinho, tranquilinho. Você também? Tranquilinho? Tranquilinho também, tranquilinho. Vamos falar, você viu essa história, eu quero ouvir de você, perguntei para o Oswaldo Codiola, que é professor da USP argentino, que conhece muito bem a política argentina, para o genuíno, e agora pergunto para você, essa história do Milley mandar essa carta para o Lula, convidando ele para a posse. A chanceler, a primeira visita internacional, foi para o Brasil, se encontrou com o Mauro Vieira. É curioso, né? Eu perguntei para o Codiola, que é um especialista, falei, o Milley está se domesticando assim tão cedo? Ele falou, calma, porque ainda não dá para dizer nada disso. Mas, de qualquer maneira, é emblemático para quem bravateou tanto na campanha. Agora, elogia o Lula e tudo mais. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso aí. Qual é a sua visão? Então, eu sou dessa opinião. Vamos com calma, vamos ver onde vai esse Milley. Esse Milley é isso, não é para menos que ele tenha um apelido de Eulô. Ele é um sujeito muito instável, muito instável, inclusive emocionalmente. É um cara que diz que é aconselhado pelo cachorro que morreu, pelo Ponan, e pelos clones que ficaram dele. Então, é um sujeito... Agora, ele fez toda a campanha na base da provocação. Quer dizer, não é só a campanha. A trajetória política dele como figura midiática de televisão é sempre de provocação e com propostas de desmonte do Estado, um anarco-capitalista, passar motosserra, de fascismo, não é isso? E obscurantista, violência e tal. Sempre foi isso. Na campanha, ele xingou o Lula de ladrão, corrupto, comunista, como se comunista fosse um xingamento, xingou o Lula. Na campanha, ele disse que ia romper com o Brasil, que ia romper com a China, que ia acabar com o Mercosul. Só que agora vem a realidade. Então, você vê que já deu turbulência na área econômica dele. Porque parece que ele despediu o cachorro e trouxe para assessorá-lo um cara do Macri, na área da economia. Aí, o cara dele, na área da economia, o cara que defendia fim do Banco Central e dolarização da economia, já pediu para tirar o time. Ou seja, já tem uma crise, já tem pressão. Porque a própria burguesia da Argentina vai falar assim, olha, bicho, uma coisa foi sua campanha. A gente até te apoiou e tal, uma coisa foi sua campanha. Agora, você vai querer romper com o Brasil e com a China, os dois principais parceiros comerciais da Argentina? Você vai querer acabar com o Mercosul? Como assim? Então, começa uma pressão sobre ele. Ele abandona o cachorro morto e pega um economista do Macri. Ou seja, ele vai tendo que se adaptar. É lógico que isso deve gerar um trauma. Eu fico imaginando a cabeça dessa turma que votou no Millet achando que ele ia quebrar tudo. Deve dar um tilt. Deve estar rezando também para pneu lá na Argentina. Porque dá um tilt. Ele sabe que a economia está quebrada e com as propostas dele, o alerta que é feito é que vai quebrar de vez e vai gerar uma revolta social. A pessoa, se ela levar a sério e acabar com o subsídio de transporte, transporte triplicado de preço, assim, no estalar de dedo, vai ter conflito social. O povo argentino chuta o balde. O povo é danado ali. Quebra o pau, vai para a luta. Teve um período que derrubou quatro presidentes em uma semana só. Puxa, tirou tudo. Então, ele vai ter que ir se amoldando. Esse negócio agora com o Brasil ficou ridículo, é patético. Depois do que ele falou, de xingar o Lula, de falar que não queria saber de Brasil, não queria saber de China, não queria saber de comunista, não queria saber de Mercosul, mandar a futura ministra de Relações Exteriores dele, que ainda não está empoçada. A futura ministra de Relações Exteriores dele, secretamente para o Brasil, não foi noticiada. Só depois do ato é que foi noticiado. Mandar a futura ministra. E fazer... A carta dele é uma carta de amor. É tão meiga, tão linda para aquele sujeito descabelado maluco. Tão linda. A carta do Millet para o Lula, de restar os laços de amizade, reforçar os laços, não sei o quê. Então, mostra isso. Ele está preocupado. Ele está sofrendo uma pressão violenta em função do grau da crise na Argentina, que ele só agravaria. Ele sabe que ele é francamente minoritário no Congresso da Argentina. A Argentina, por enquanto, não tem centrão. A Argentina, o partido Millet, de 250 cadeiras, elegeu 30 e poucas. Os peronistas elegeram 30 e poucas. E o restante está muito fraturado. Não tem um centrão. Então, ele sabe que não tem. A economia está quebrada e as propostas dele agravam ainda mais. principalmente se romper com o Brasil e o China. Ele sabe que não tem maioria no Congresso. Ao contrário, não tem centrão para ele corromper lá. E ele sabe que pode ter uma convulsão social. Então, uma convulsão social. Então, eu acho que ele vai medindo. Mas é bom ter calma, porque não me parece que ele já esteja controlado. Ele é incontrolado. Vamos ver o que vai dar. Vamos acompanhar isso de perto. Olha só, bate-papo aqui no 11 News. E lembrando todos vocês, pedindo para vocês darem o like, se inscreverem em nossos canais. Altamira, eu estou me lembrando de uma coisa aqui. Eu quero transmitir também esse programa para o Barão, viu? Depois a gente precisa conversar isso aí. Se o Barão estivesse assistindo aqui a gente, ia ser um prazer gigantesco. O canal do Barão... Eu vou pilotar direto lá com o Felipe. Eu vou pilotar com o Felipe esse negócio aí. Olha só, a Renata está dizendo aqui, genuíno é realmente genuíno, legítimo, exato. O genuíno é demais. Deise Ribeiro, grande abraço do Comitê Sul Fluminense, genuíno. Olha só. O genuíno já saiu. Vou mandar um abraço para ele, tá, Deise? Pode deixar. Fernando Bai, minha sensação, cada conflito evitado, eu perco? Que é tumulto, né? Que eu estava falando aqui, para ele não pode perder a viagem. Cada enxadada, uma minhoca. Edson Antunes, o melhor uso político foram nos governos do PT. Genuíno, deixa eu só convidar o pessoal aqui a acessar a newsletter do meu querido amigo Luiz Nassif, do nosso amigo. Você pode acessar ali, olha, jornalggn.com.br. Você recebe a newsletter do Nassif? Excelente, né? O Nassif fica lá, ele fica garimpando os temas importantes, e na verdade ele antecipa, né? Ele pega uma coisa ali, pega outra coisa ali, e manda para o teu e-mail, né? Para a tua caixa, e você fica bem informado logo de manhã. Então, está aqui. Não paga nada, viu? É só você ir lá e se inscrever no site GGN, do nosso glorioso, querido jornalista Luiz Nassif. Deixa eu ver que tema que eu vou trazer agora para o Altamiro. tem muita coisa importante para a gente falar. Ah, não. Está aqui. Está aqui o tema. Ele inclusive escreveu sobre isso no Barão, que é o ataque absolutamente covarde, desesperado, do tabloide ultraconservador, que alguns chamam de Estadão, contra a Fórum e contra a mídia independente, meu querido Altamiro Borges. Eu entrei nessa briga também porque eu acho que desde a matéria da dama do tráfico, né? Ficou muito feio para o Estadão, para o tabloide ultraconservador, perdeu o debate, não tem credibilidade, mas ele movimentou, né? Entidades, entidades capturadas, diga-se de passagem, a ANJ é presidida pelo próprio diretor do Estadão, quer dizer, não tem nenhum abaixo-assinado que patrão manda funcionário assinar, né? Não tem cabimento também. Como é que você está assistindo isso aí? Queremos ouvi-lo, meu querido Altamiro Borges. Então, Kond, eu acho que essa reação do Estadão, que eu também acho que o nome hoje é totalmente inapropriado, seria melhor chamar de Estadinho, né? Estadinho. É, um jornal falido, um jornal que já teve milhares de exemplares, hoje é um jornal falido, de uma família, família falida, que é a família Mesquita, uma família que sempre foi golpista, foi golpista contra Getúlio, foi golpista em 64, sempre foi golpista, chegou a ser, inclusive, terrorista, né? O livro do Milton Severiano lembra, na chamada Revolução de 30, eles chegaram a armazenar armas no prédio do Estadão para lutar contra o governo de Getúlio Vargas, né? Esse jornal que já teve muita influência, foi um dos mais influentes no golpe de 64, tanto é que achava que o Lacerda, que tinha traço, laços de familiaridade nos Mesquita, seria o presidente e poi levou um chute nos milímpicos, né? Esse jornal que já teve uma grande influência política, hoje é um jornal decadente, de uma família decadente, mas repercute, né? E no caso da chamada Dama do Tráfico, ficou evidente que o termo foi inventado. O que a revista Fórum fez foi um fulo de reportagem, um belíssimo trabalho jornalístico, onde conseguiu descobrir a peça que tinha do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, onde jornalistas criticavam o assédio moral da editora de política do jornal Estadão. E a revista Fórum trouxe isso à tona, mostrou que tanto o termo Dama do Tráfico era forjado, não existia esse termo, como jornalistas estavam sendo pressionados, então mostrou que ao invés de Dama do Tráfico, o que tinha era uma Dama das fake news no Estadão. E o Estadão ficou bravo com a denúncia, o Globo ficou bravo com a denúncia, a Folha ficou brava com a denúncia, a NJ, a NJ, o que é a NJ? É bom a gente não esquecer, a NJ foi uma das principais golpistas contra a presidenta Dilma, é bom a gente não esquecer, a presidenta da NJ era diretora executiva da Folha, Judite Brito, e ela justificou o papel golpista dos jornalões dizendo o seguinte, quando os partidos entram em crise, a imprensa é que tem que ocupar esse papel, foi isso que ela falou, falou abertamente, justificou o papel golpista dos jornalões, mas essa é a NJ, a NJ é uma entidade patronal golpista, que teve total envolvimento no golpe do impeachment criminoso contra a presidenta Dilma, que teve total envolvimento em endeusar essa abusiva operação, essa midiática e abusiva operação Lava Jato, isso é a NJ. O que a Fórum fez? Foi denunciar esse episódio do ataque ao ministro Flávio Dino, ao ministro Silvio Almeida, que na verdade é um ataque contra o governo Lula, trazer os dados do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, onde mostrava um assédio no Estadão, e aí o Estadão e a mídia, a mídia zona, ficou brava, a NJ ficaram bravos. Eu acho que isso vai indicando a conferir, Conde, vai indicando que a mídia, mesmo essa mídia, de uma parte da mídia que foi contra o Bolsonaro, porque o fascismo do Bolsonaro ameaçava, essa parte da mídia, que nunca nutriu grandes esperanças com relação ao governo Lula, porque discorda do projeto do governo Lula, essa mídia vai cada vez ficando mais no campo novamente da oposição. Ela vai se posicionando, então, o Estadão nesse episódio de tentar comparar o governo Lula ao crime organizado, a tal da dama do tráfico, o Estadão, a Folha, Globo, mesmo esses veículos que tinham uma certa diferenciação com o bolsonarismo, porque temiam o fascismo, agora já foram aumentando a carga contra o governo Lula. É bom o governo Lula ficar esperto. É bom o governo Lula ficar assim, mas parece que o governo Lula gosta disso, viu, eles patrocinam, eles dão milhões e milhões para a Globo, para a Folha, para o Estadão não, porque o Estadão é tão pequeno que não dá para dar milhão, mas alguns milhares da SECOM, eles repassam isso para os jornais continuarem criticando para ter essa impressão, sei lá, eu acho que é uma coisa meio estrutural que o governo já recebe, o governo não vai querer que essas grandes veículos façam jornalismo, o governo sabe que eles não fazem jornalismo, então, eles continuam repassando para manter as aparências, né, e a gente fica na luta aqui. Agora, uma coisa eu digo para você, eles perderam, Altamiro, já perderam a narrativa, perderam tudo, a Folha e o Estadão, eles escreveram que o processo no Ministério do Trabalho de Brasília era mentira e é verdade e nem aparecem para se desculpar e nem aparecem dizendo assim, erramos, nada disso, quer dizer, ficou feio e a pressão, eu tenho informações de que a pressão na diretora de redação de Brasília está muito grande, o Luiz Nassif, que é o nosso colega aqui, inclusive, traz essa denúncia aqui recorrentemente, quer dizer, é uma questão de assédio, existe um assédio ali, trabalhista gravíssimo no Estadão e o Nassif disse que isso tem uma origem também, que é o Eurípides Alcântara que está lá dirigindo também o Estadão, que coisa terrível, perderam a credibilidade completamente, Altamiro, a verdade é essa. Aí, duas observaçõezinhas, primeiro é isso, como disse, como escreveu o Renato Rovai, que é o editor da revista Fórum, o Estadinho, a Folha e o Globo estão devendo um pedido de desculpa, vamos fazer? Porque eles negaram a existência da queixa da ação no Ministério Público do Trabalho de Brasília e agora está comprovado que teve mesmo, jornalistas denunciando que essa editora faz pressão, faz assédio, tenta impor uma linha editorial, além do que problemas trabalhistas, hora extra e outras coisas do gênero. Então, Estadinho, Folha e Globo, porque os outros saíram em defesa no Estadinho, devem um pedido de desculpa, devem um pedido de desculpa. A Adriana escreveu também belíssimo, a Adriana, que é também editora da Fórum, escreveu um artigo belíssimo contra essa jornalista da Folha que atacou a Fórum de forma descabida. Aliás, era onde eu ia chegar agora, a jornalista, eu nem sei se é bom dizer o nome dela aqui, está publicado, eu vou poupá-la de dizer aqui, mas é uma colunista problemática que sempre, sempre teve, o Twitter dela é fechado, porque, enfim, ela não segura a bronca, e acusando, acusando covardemente, vai ser processada pela Fórum. Obrigado ao senhor isso. Lamentável, o Altamiro, quer dizer, quer defender o patrão e acaba, vai se ferrar, porque ela vai perder. Agora, isso é o que eu acho, a conferir, eu acho que isso vai mostrando um recrudescimento dessa mediazona. Essa mediazona, tanto essa menina, a Folha, o Estadão, tiveram um papel em denunciar o que era o bolsonarismo. Tiveram um papel em denunciar o fascismo de Bolsonaro, em denunciar as tentativas golpistas de Bolsonaro, em denunciar a roubalheira de Bolsonaro, as joias de Bolsonaro, o Estadão teve papel, tiveram um papel. Por que o bolsonarismo representava um perigo para essa mídia? O bolsonarismo não brincava em serviço, o Bolsonaro não brincava em serviço, ele retirava a grana de publicidade mesmo e se dependesse dele, ele acabava com o que ele chamava de globo lixo, acabava. Ele espancava jornalista, ele pedia para bater, era isso, era o Bolsonaro. Então, essa mídia teve um papel importante em denunciar o autoritarismo político do Bolsonaro, teve um papel importante em denunciar o negacionismo do Bolsonaro na pandemia, teve um papel importante inclusive em fazer aquela, aquele, ação conjunta de vários veículos para dar os números dos verdadeiros da pandemia, aquele consórcio, teve um papel importante porque o Bolsonaro ameaçava, Bolsonaro não tinha nada de republicano, não tinha essa conversa de republicano, ele pedia para bater inclusive, tanto é que a violência contra jornalistas aumentou para chuva. Só que essa mesma mídia não gosta do projeto do governo Lula, nunca gostou, até por uma questão de classe, era o que o Otavinho dizia do Lula, ele não sabia nem falar inglês, até por uma questão de classe, essa mídia nunca gostou do projeto democrático e popular, até por uma questão de classe, essa mídia sabe que fortalecer o projeto democrático e popular é fortalecer leis trabalhistas e sindicatos, o que ela não gosta nem de um nem do outro, essa mídia não gosta do projeto democrático e popular porque ele tenta superar o complexo de virar lata diante dos Estados Unidos, tenta ter soberania do país, altivez do país, essa mídia tem complexo de virar lata com relação aos Estados Unidos, então essa mídia não gosta, então ela bateu no Bolsonaro, é preciso dizer, inclusive o Estadão, Folha, Globo, bateu no Bolsonaro, desmascarou o autoritarismo, o negacionismo, mas não gosta do projeto democrático e popular, ela faz tudo para criar uma via liberal de centro, top furado, para tentar se cacifar novamente para voltar ao poder, ela vai intensificar, como o bolsonarismo está mais fragilizado, ela vai, na minha opinião, vai intensificar. Ela vai querer ocupar o lugar. Vai intensificar os ataques ao governo Lula. Então isso fica quando você cria uma personagem, porque o Estadão criou uma personagem, não existia esse negócio de dama do tráfico, criou. Quando você cria um personagem tentando vincular o governo ao crime organizado, que é a área de segurança pública, que é uma das áreas mais delicadas do ponto de vista da sociedade. quando você faz isso, você está dizendo o seguinte, eu vou bater para matar. Então não se iludam com essa mídiazona. Ela pode ter tido atritos com o bolsonarismo, mas ela vai bater para matar no governo Lula em tudo o que representar mudança no governo Lula. É o que ela faz, é o que ela sabe fazer, é querer derrubar governo democrático progressista. Isso aí está no DNA. agora eles estão perdendo e por incrível que pareça, sem apoio institucional, que eu acho que a gente realmente não precisa, que nós somos fortes, a mídia independente vai pautando o debate de qualidade, inclusive a gente sabe que o próprio governo, a própria mídia independente assiste as nossas resenhas, os nossos comentários, para eles não ficarem alheios ao espírito crítico que permeia o país. Eu conheço muita gente da Globo News, que assiste a gente aqui, para acompanhar o que está acontecendo. A gente assiste eles também para monitorar essa situação toda. Altamiro, nesse sentido, eu tenho uma tese aqui de que quanto mais batem num eventual possível nomeado a um cargo importante em se tratando de Lula, quanto mais a imprensa bate, mais forte essa pessoa fica para ser nomeada. Foi o caso do Zanin, foi o caso do Zanin, e agora eu acho que é o caso do Flávio Dino, que é uma resposta ao tabloide, quer dizer, também de uma certa maneira, é claro que nem por todo o conjunto da obra, mas o Dino está indicado ao STF, depois de ser atacado covardemente por esse tabloide aí de direito. E aí? Então, parece que o Lula está mais cabeça dura. Vocês batem, se vocês estão batendo, eu estou certo, eu vou mesmo. Ele fez isso com o Haddad, vocês lembram? Você lembra, Conde, quando o Lula anunciou que o Haddad ia ser ministro da Fazenda, a mídia zona toda, não, a mídia zona toda, inclusive, esqueceu que o Haddad fez economia, estudante economia, tem graduação em economia, para dizer que ele não tinha conhecimento nenhum, que ele bateu no Haddad à vontade. Depois passou a elogiar o Haddad por outras razões. O Boshman? Não, então, foi Haddad, depois Mercadante, quando o Lula disse que o Mercadante ia para o VNDS, também bateu para Chuchu. Agora, mais recentemente, no Boshman, no IBGE, sempre tentando desqualificar essas pessoas, mas o Lula peitou. A mesma coisa com o Zanin, o Lula peitou. E agora, tudo indica com a indicação do Flávio Dino. Eu acho que o Flávio Dino já era meio natural a indicação do Flávio por isso, porque é uma pessoa do meio jurídico, foi presidente da Associação dos Juristas, é uma pessoa muito acúmulo nessa área, com muita capacidade nessa área, entende da Constituição, sabe, artigo por artigo de cor e salteado da Constituição, de leis. Então, é um jurista muito bem preparado, além do que, se mostrou uma pessoa, já tinha se mostrado no passado, como deputado, como governador do Maranhão, uma pessoa que não foge da briga, compra a briga, vai para a polêmica, sempre com muito humor, com muita ironia, deixa os bolsonaristas enfurecidos, doentes de ódio, de raiva, porque eles apanham que nem o quê do Flávio Dino. Então, o Flávio, por essas características, no meio jurídico, no meio político, era um nome meio que natural para ir para o Supremo. A impressão que me dá é que o Lula, diferente do primeiro e segundo mandato, no primeiro e segundo mandato, meio que ele terceirizava essas indicações para o Supremo. Você via que ele não entrava muito na briga e ministros conduziam, ministro da Justiça da época conduzia, conduzia com entidades do setor, com grandes lobbies que tem em Brasília, grandes escritórios de advocacia em Brasília, conduzia por aí e saía o ministro. Me parece que agora o Lula desistiu de terceirizar. Ele deve ter falado, eu terceirizei e me dei mal. Cada indicação horrível, ele só lembra do Toffoli. Eu terceirizei e me dei mal. Então agora eu ponho o dedo direto. Pode demorar um mês, dois meses, mas quem vai resolver esse negócio sou eu, com risco de errar, mas aí sou eu. Não terceirizo mais. Ele fez isso com o Zanin, até agora não está muito legal, não. Tem algumas votações importantes, mas tem algumas coisas que cheiram mal. E faz agora com o Flávio que aí tem mais tarimba, é mais exposto. As pessoas conhecem as posições do Flávio diferente das posições do Zanin em várias áreas. Mas é o Lula comprando direto a briga. É ele assumindo, ele não terceiriza mais essa indicação para o Supremo, mas a terceirização não deu muito certo no passado. Agora, por exemplo, se for também confirmado o Munez na PGR, se a indicação do Flávio é natural, e vamos ver, vai ser um ponto importante no Supremo, a indicação do Munez para a PGR eu acho que é lastimável. É lastimável. Isso tem a ver com o jogo de pressão, tem a ver com o tabuleiro político, mas a nomeação do Munez é pelo passado, mais passado do Munez, por exemplo, na questão da anistia, na questão de perseguidos, mortes pela ditadura, a posição dele foi muito ruim, pelo passado mais recente dele mesmo, na questão da eleição do ano passado, muito ruim também, sempre passando o pano para o bolsonarismo, não é para menos que era o candidato da Bia Kicis para substituir o Aras, era o candidato da Bia Kicis, o Munez. Então, a indicação para a PGR eu acho que é um desastre, mas... Talvez essa indicação do Gunez esteja atrelada ao fato de o Dino ter dificuldades de ser aprovado no Senado e uma vez o Gunez indicado, o Senado vai ser mais camarada com o Flávio Dino, incluindo a Bia Kicis, não é do Senado, a Bia Kicis é deputada, deputada federal. Deputada, mas enfim, é o grupinho que pressiona ali. A gente está chegando ao final aqui, meu querido Otamiro, deixa eu colocar aqui o Fernando Bailula, acaba de indicar Dino e Gunez, sim. Agora, se você me permitir, rapidamente, quando o Fachin foi indicado para o STF e outros ministros ali que apontavam ser progressistas, o próprio Toffoli, o Zanin, que nunca ninguém disse que ele era progressista, mas é porque, como ele defendeu o Lula, parecia que ele era um progressista. Mas o fato é que ato contínuo, a nomeação, parece que eles mudam de lado. Então, se isso valer para o Gunez, ele pode se redimir. Você não acha? Na PGR, quer dizer, o Fachin, de repente, o cara cresceu, o MST, sindicato, tudo mais, começou a dar resoluções ali que eram estranhas e todo mundo estranhou, inclusive na questão do Lula, antes do vento virar. E agora tem esse Gunez aí. Talvez o Lula tenha adotado essa perspectiva, que eu acho que é arriscada, mas... É porque aí depende muito. Dê poder para uma pessoa e perceba suas falhas. Não é uma frase famosa? Dê poder e perceba as falhas. Aí você conhece realmente as pessoas. Dê muito poder e perceba. O problema é que essas pessoas ficam muito expostas aos holofotes. Mesmo você colocando que a mídia está mais fragilizada, mais desacreditada, descredibilizada, mas a turma adora essa mídia. Tem uma relação com essa mídia que é uma relação meio esquizofrênica, de amor e ódio, de sedução e medo. Tem essa relação. É uma sedução, adora. Aparecer na Globo, adora. Aparecer na Folha, adora. Aparecer na Veja, adora. Ao mesmo tempo tem medo. Então, esses cargos com muito poder, se a pessoa não for muito consistente, dependendo da onda que se cria, ela muda de posição. Ela muda de posição. Então, você pega, não está dado que o ano que vem vai ser um ano tranquilo para o governo Lula. Até porque tem eleições municipais. vai ser um ano difícil. Você vai ter todo esse esgoto digital em plena campanha e você vai ter essa mídia tradicional em plena campanha. Então, vai ser um ano muito difícil. Não está dado que a economia o ano que vem vai surfar. Vai deslanchar. Não está. Não está dado. São muitas amarras na economia. Então, você pode ter uma pessoa dessa, um gulner, pode ter prometido mil coisas para o presidente Lula. Se ele sentir que a maré é uma maré novamente direitista, ele não esquece o passado dele. O passado dele o condena a conferir. Vamos ver. Vamos ver esse jogo de pressões aí. Ô, Miro, você foi no... Fez a barba, aparou o bigode. Olha só, nem tu pete tem hoje. A calopsita morreu. Morreu a calopsita. Altamino Borges, sempre maravilhoso aqui abrir a semana contigo. Eu sei que você vai estar no Bom Pra Todos mais tarde, né? Quarta, quarta. É quarta-feira que você vai no Bom Pra Todos? Ah, não. Eu pensei que era hoje porque você concentra suas aparições na segunda-feira, você tinha me dito, mas você, enfim, na quarta-feira vai estar no Bom Pra Todos aqui na TVT. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui para mais esse episódio, mais esse capítulo aqui do nosso 11 News. Obrigado, Altamino Borges. Depois a gente conversa sobre o Barão. O Barão já está cadastrado comigo, é só lançar lá. E vamos que vamos, vamos, continuem com a nossa programação, com o nosso jornalismo, aqui pela TVT, pelos canais aqui Progressistas, GGN, Canal do Conde, Prerrogativas. E amanhã a gente volta mais uma vez, pontualmente, às 11 horas. e amanhã. E amanhã, no, até a próxima. E amanhã, Obrigado.